Você vê esse meu jeito de pessoa liberada, mas não sabe que por dentro não é isso, não sou nada. Tenho ar de serpente, mas em casos de amor, sou pequeno, sou caliente, sou mais frágil que uma flor. Eu me pinho de espaço, companheira do perigo, eu me solto em sua festa, mas sozinho não consigo. Digo coisas que não faço, faço coisas que não sei, eu te quero, meu amado. Não te quero, meu amigo. Parabéns! 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 Sinto que eu te lembro da minha paz. Tudo pra mim, meu descanso. Nada está claro o que te quero. Se torna mais difícil Ver o diálogo Tentar mais profundo Do seu lado Estou mais do lado Do seu Deus Eu te quero, meu amado Quando te quero, meu amado Amém Eu sinto essa Se torna mais profundo Do seu lado Do seu lado Amém Amém Se torna mais difícil Do seu lado 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 Obrigada.